Olá pessoal, tudo bem? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Espero que vocês também estejam bem. E o vídeo de hoje não é para falar sobre dicas de cultivo de orquídeas. Nem tão pouco para pedir joinha, para pedir compartilhamento, para pedir para se inscrever no canal. Mas também nada impede de vocês estarem se inscrevendo, compartilhando, deixando seus comentários. Na verdade o objetivo é outro e eu não poderia deixar de passar uma data dessa, tão especial, como o Dia dos Pais. Mas eu gostaria de deixar claro uma coisa, pessoal, que o Dia dos Pais e o Dia das Mães na verdade são todos os dias, não é apenas nesse período do ano. Então, o Dia dos Nossos Pais e o Dia das Nossas Mães são todos os dias. Mas eu não poderia deixar passar essa data que é comemorada, o Dia dos Pais, sem gravar um videozinho, desejando um feliz Dia dos Pais, para todos os pais desse mundo, inclusive o meu. E eu gostaria de dizer, pessoal, que os nossos pais, as nossas mães, e eu quando falo os pais, eu me estendo às nossas mães também, porque são guerreiras. E também aquelas mães que exercem duplo papel, o papel de pai e o papel de mãe. Eu quero dizer que nossos pais são especiais, porque até errando, eles agem com a melhor das intenções. Então, pessoal, os nossos pais são a nossa base. Então, sem eles, a gente não seria nada. Então, o que somos hoje, nós devemos a eles. Então, por isso, são pessoas que, antes de mais nada e abaixo de Deus, merecem todo o nosso respeito, todo o nosso amor, toda a dedicação e toda a retribuição por tudo que eles fizeram e continuam fazendo por nós, até o seu último suspiro. Então, que essa data, ela se repita todos os dias de nossas vidas. E também eu não posso deixar de falar também para aquelas pessoas em que seus pais já não estão mais no seu convívio. Mas, onde quer que eles estejam, podem ter certeza que eles estão olhando por vocês. Então, o Feliz Dia dos Pais vai para todos esses pais, que mesmo em memória, mas eles estão com seus filhos. Então, que Deus abençoe cada pai deste mundo e cada mãe deste mundo, exercendo um duplo papel ou não, e que Deus possa cobrir de bênçãos todos esses pais e todas essas mães, que dê muita saúde, muita paz e discernimento para continuar convivendo com seus filhos até Deus permitir. E da melhor maneira possível, sempre com harmonia, com amor, com paz e com a bênção do nosso Criador. Que Deus possa entrar em todos os lares e confortar os corações dos filhos que perderam seus pais ou que, de certa forma, estão em atrito. Que Ele possa amolecer seus corações para que encontrem a paz. E para aqueles pais que vivem angustiados por algum motivo, que procurem se colocar no lugar do seu filho e também que o filho procure se colocar no lugar do pai. Porque essa vida, pessoal, é muito curta para a gente se apegar a essas coisas, essas coisas ruins. Eu sei que é difícil, porque cada um sabe das suas limitações, mas que possamos ser mais flexíveis para poder dar espaço apenas ao que é bom. Porque a vida é muito curta e muitas vezes quando a gente vem refletir já é tarde demais e nesse sentido já não tem mais o que fazer. Apenas o arrependimento por não ter feito diferente. Então vamos aproveitar e procurar viver em harmonia com a nossa família, com os nossos pais, com as nossas mães e com todas as pessoas que estão no nosso convívio. Pois a partir do momento que a gente procura viver em harmonia com o nosso próximo, com as pessoas que estão à nossa volta, pode ter certeza que a gente vai conviver bem com todo mundo. E isso vai refletir também na nossa família, na convivência com a nossa família, na convivência com os nossos pais, na convivência com as nossas mães, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Então pessoal, mais uma vez, um feliz dia dos pais para todos e todas as pessoas desse mundo. Seja meus seguidores ou não. Que Deus abençoe cada um e cada uma de vocês. E aos filhos, sintam-se privilegiados por estar perto dos seus pais. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.